Polícia Militar e Rodoviária, através da sua equipe de tático ostensivo rodoviário, sediado no segundo BPRV, terceira CIA, durante fiscalização com vistas ao combate ao tráfico de drogas e demais ilícitos penais, abordou um caminhão da marca Agrale com emplacamentos do Mato Grosso. E durante fiscalização percebeu um nervosismo fora do comum com o seu condutor e os seus dois passageiros. Indagados a respeito de sua viagem, não souberam declinar de onde saíram com o veículo e para onde estava indo, motivando assim uma busca veicular minuciosa, onde logramos êxito em localizar um fundo falso na carroceria do veículo, onde foi possível encontrar diversos tabletes de droga, precisamente cocaína. Polícia Militar, a Força Pública de São Paulo.